Vou te falar que nesse vídeo hoje, três chegamentos que excitam pra caramba e deixam uma mulher bem safada. E olha só, todos nós sabemos como uma conversinha sexual e até mesmo um palavrão na hora H é ótimo pra excitar as mulheres. Dizer as coisas certas pode levar a sua parceira a uma excitação máxima, sendo possível até levá-la ao squirting. Hoje eu tô até com um vinhozinho aqui pra ficar bem alegre pra falar desse tema bem gostoso e safado. Pra tu trazer uma experiência mais erotizada, selvagem, apimentar, deixar um negócio bem safado, aqui vão alguns xingamentos que deixam uma mulher completamente louca na hora H. Primeiro deles, o famoso putinha. Eu preciso confessar pra vocês que esse xingamento é o mais irresistível. E pras mulheres que curtem um sexo mais safado e aquele lance da submissão, é basicamente o melhor xingamento de todos. Além de se sentir uma profissional do sexo, a mulher vai sentir que você está no comando de toda a relação sexual. Fazendo com que a sua dominância excite ela cada vez mais. Segundo xingamento é vagabunda. Sabe quando você chega pra mulher e fala sua vagabunda? Sinceramente, depois de um tapinha bem dado na bunda, ser chamada de vagabunda está entre os xingamentos preferidos pras mulheres que são bem safadas na cama. Então acaba envolvendo a dominância do homem e a mulher vai se entregar aos seus comandos e te desejar cada vez mais. O terceiro, xingar ela de cachorra. Então meu amigo, pras mulheres que curtem uma pegada mais selvagem, ser chamada de minha cachorra enquanto ela tá de quatro é uma ótima opção. E todos esses xingamentos excitam a mulher e remetem ao fato de ela ser foda realmente na cama. O que vai estimular a sua parceira a fazer com que ela queira transar cada vez melhor. E cada vez mais te dar muito prazer. Além de ela gozar gostoso, é claro, você também vai gozar muito gostoso. E lembre-se, se a sua parceira não curte um sexo mais selvagem e normalmente não curte palavrões, é melhor você ir com calma. Nesse caso, tu pode e deve chamar ela de gostosa e até mesmo ir elogiando a sua performance sexual. O que você diz ali na cama é extremamente importante. Mas o que você faz ali na hora H, os estímulos que você dá pra ela, com certeza é isso que vai fazer com que ela goze mais de uma vez seguida. Pra te ajudar nessa, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Uma aula prática onde eu te mostro como fazer uma mulher gozar e até mesmo chegar ao squirting usando apenas dois dedos em cinco minutos. Então pra você ter acesso a essa aula antes que ela saia do ar, clica agora mesmo no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e também no link ali dos comentários.